A gente tem que comprar esse nome agora BELLOW MODE Ah, vou começar, vou começar, eu sabia Gente, eu mudou que eu não abri o sonho Que eu peguei um switch pro Joane Não, não é pra começar BELLOW MODE Não é BELLOW MODE Onde eu sou pra botar neide sonho? Tá... Bicho Eu gosto de sonho Vamo ver Tem que ser outro mais justo Vou começar a botar tudo que a gente nunca jogou Tipo... Dá pra cagar Não vou negar Tipo, aí eu vou negar A minha OP é o que é legal Só um alto Tá então Tá mais justo Tá mais justo ainda O OP é que eu acho que é mais justo O legal não é muito OP Mas o que é que eu não tenho Tem ainda que eu acho que A gente vai se dentro Esse ataque aqui Esse ataque aqui Esse ataque aqui Esse ataque aqui Começa logo ae Então gente Nós vamos batalhar Eu vou jogar de Thanos Aqui o Thanos Pra quem não sabe se é o Thanos Vai ser um personagem Não vale Deus gravador O gravador tá atrapalhando Não vale Eu sou o Thanos Tá chorando Tá tudo ruim Ai ai Eu caí em Thanos Não tem que ser nosso Thanos Não tem que ser nosso Thanos Não tem que ser nosso Thanos 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 KO Vem na mão Vem na mão Vai para de Você não gosta Eu tô indo na mão Eu também tô indo na mão Amor tchau Um tchau Não na mão E como que você tá correndo Ele sobe Eu não senti Já sobe Já perdeu metade da vida O meu personagem mais não perdeu o jogo Pra quem não sabe Já que você não volta Obrigado 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 Pfff Você deve ter um coisa É Aí é Fatality Fatality né Sem sangue Tá chorando Eu não sei Eu acho que você vai pegar o nome I and ultimate Power of ultimate life Tu vai ficar mais muito chato Não tá aluno Já torna Já torna Já torna Então calma Pode passar a dor Super corrida Que ela muda que o Nathã Eu morreu Fá crime Fá crime Eu tenho que só vou precisar Quando der é tipo não Não der a explosão Vai cagar, não fica a merda Eu vou te gostar Eu vou te gostar de agora Eu vou te gostar de explosão Eu vou te gostar de explosão Morre quem apela mais então Meu combo super Poder de um Deus Eu vou te poder de Deus Aquela Eu não entendi como é que você precisa ser 3D Doon até entendo se eu 3D mais Isso aqui não é eu Por que você não quer te vender Então não é 3D É esse tipo de 3D Eu acho que isso é pesado muito bom A próxima vez que a gente jogar Isso aqui eu vou baixar sempre Fatality Fatality né Fácil 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 Te matei Chora Oh cara Fácil Fiquei penida de você não jogar sério Que você não pare de ficar usando essa bostinha Viu? Eu nunca joguei de Knuckles Ai ai galera que você pegou De espado Aí eu também não tô do pé Eu tô rindo Eu tô rindo por ver se eu me soube de Knuckles Eu tô rindo Eu tô rindo Esse tipo de pô Ah né essa bostinha né De pedra Deixa eu ficar correndo Se eu fosse um NPC ninguém aqui Ninguém ia acreditar pra ligado Eu disse que ninguém ia NPC correndo Opa! Caiu no combo! Caiu no combo! Muito, muito fácil! O que vai estar no jogo de trânsito? Vai ter duas bolas! Mas perto! Perto, na verdade! Ah, meu Deus! Nem é óbvio já o que ele vai fazer! Ah, meu Deus! De novo! E... Tem que ativar uma bomba ali! Não, não! Não sabe, né? Ai, ai, isso tá dando! É sério? Ai, ai, eu tenho que conseguir não dar isso! Eu tenho que ser mais forte! Eu sou o Real Poder Supremo! Eu sou o Sepirinho mais forte, desse universo venho na porrada! Não precisa voltagem! Porraaaaada! Eu socorrer! Eu vou morrer, eu tomo um lixo! Não luta! Ayay! Eu tô ligeindo com a foto! Tá roubado! Eu tô tchocando o 교programmy! Tá roubado! Tá bom assim, tá um lixo, eu não amo nada, eu sou o que tá bom, ai ai porque eu não sou lixo, eu sou o real de suspense, Shadow não é nada culpada com mim, é coisa mais forte dos dentes. Ai, eu sou o real de suspense, o que eu vou? Eu não sou o real de suspense, eu sou o real de suspense. A Kryn é os dentes do fêmea mais fortes, os dentes do Thanos que são. Ela está foda que eu sou o real de suspense, a Kryn está ventilando né? Toma, tô ficando perto Eu errei, eu errei Eu vou ter um pouco de quase pra você Ah, vai cagar essa merda de bomba É melhor morrer mesmo Eu achava que você ia ficar o pé Não, sabe o que aconteceu? Eu estava jogando antes Um dia antes Então Aqui Então, Tchame e Akrin jogaram Que é a última personagem que ele não testou Ai, que medo É incrível Eu não estou indo para a Akrin, tá ligado? Eu não sei, não sei Tô sério Meu Deus, que medo Vou correr É muito bom Eu vou ter a vida de rato Não vai Eu vou estar com foco de bomba Eu não vou poder Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Oi, o Mucho dá itens Vai lá falar com ele Ó Não, posso ficar perto dele também? Dá um toco nele Ai, tem uma bomba Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá correndo, todo mundo Oh, eu acabei de ver Mas tinha que fazer esse tag? Ah, foi brincando, né? Achei é o mesmo Achei é... Me deu dano Se vocês pegam Estudas, culpa, peguei Não joga, mano Corta a boca A gente só vai ter 10 minutos Pedido, então a gente tá agarrando Ok Fica mais por 2 minutos Ah Aconteceu que foi um bomboteal Então, foi um bomboteal É realmente uma porrada comigo Ai Ah é, é muito porrada isso aí Olha isso Opa, conseguiu me sair Lube morreu Lube, Lube que tu vai levar na cabeça Estou tirando muito bem, você que é cagão Fica esconder Fica esconder Tá, o vídeo já deu tempo Mano, a gente não venceu Mano Ficou os dois É realmente uma bomba É realmente uma bomba É realmente uma bomba Eu não venceu Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Eu vou te comendo uma porrada Eu vou te comendo Eu vou te comendo uma bomba Nossa, tô aqui um pouco Ele é um cagão Fica só escondendo Nos caques Tu que tá correndo Calma Eu tô funcionando Você que quer correr Que fica debaixo da terra Toma Ih, botou uma bomba Cadê tu? Ih, eu vi que botou uma bomba Eu tô funcionando Eu tô funcionando E o jogo É um curto O que é o vídeo que quer pegar isso? Eu vou me assistir Então, nós A Yasmin cagou Não, não Está no atras Tá, meu vídeo acabou Já levou o novo Sai Transcrição e Legendas Pedro Negri